Olá lindeza, tudo bem com vocês? Gente do céu, nem eu acredito que passou tanto tempo assim que eu tô sumindo do canal, Jesus amado. Perdão, gente, olha, nem eu percebi de verdade. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês eu retocando minha raiz, né? Fazia muito tempo que eu não fazia, tava bem grande já. E só que assim, não vai ser um tutorial, é que muita gente tem dúvida mais ou menos como eu faço e se realmente sou eu quem faço, então é mais que é pra vocês verem que realmente sou eu quem faço. Gente, eu não vou nem colocar esse vídeo como tutorial, porque nada que eu queria fazer exatamente tá aqui nesse momento, então eu vou fazer com o que tem, porque se eu não fizer hoje eu não faço mais. Então, mas eu vou falar o que eu estou usando mesmo que eu não seja o que eu gosto de usar, tá? Bom, dessa vez, olha o tamanho da minha raiz, o tamanho que tá. Tá? Bom, tá vendo? Dessa vez eu vou usar a agulha de 1mm, 6, o número tá aqui 6 e atrás tá escrito 1.0mm, que é de 1mm. E eu vou usar essa touca. É de silicone, não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem os risquinhos e os furos. Essa daqui. E também não é que eu costumo usar, mas eu vou usar ela hoje. Se vocês não assistirem meus outros vídeos, eu sempre penteava para trás, mas hoje eu vou fazer com a divisão no meio, porque eu quero pegar os furos bem daqui de cima e eu não quero muito claro, vou fazer uma cima não, só pra dar uma suavizada nessa raiz que tá muito grande. Então eu já dividi ao meio e agora já penteei, tá? Porque tem que estar com o cabelo super penteado. Bom, e a iluminação está péssima porque eu estou no salão que eu aluguei recentemente, aqui não é muito claro. E aí eu acendi o ring light. Então fica uma luz só de um lado, se eu colocar aqui também vai ficar bom. Essa é a pior parte, né? Que você fica parecendo... A gente ficou... Horrible. Bom, eu coloco aqui. Um pouco de calco. Pra poder deslizar na hora de puxar. Aqui eu vou tentar prender embaixo. Vou começar a puxar aqui, ó. Da frente. Lembrando que eu não vou puxar todos os furos, tá? Então eu vou... Puxando. Uma dica pra vocês que querem fazer sozinhos. Sempre deixo a curvinha da agulha para cima na hora de colocar, porque daí você enfia, enrosca e puxa, entendeu? Tá assim. Eu vou colocar. Aí ela já vem, ó, enroscada. O fio. Bom, gente. E como eu não tenho a visão de trás, eu não vou puxar as mechas atrás. Eu vou fazer até essa região aqui, que é essa parte de cima, cobre a parte de trás, tá? E aí quando eu estiver com a mocinha que trabalha comigo, eu peço pra ela puxar atrás, mais pra frente. Mas por enquanto eu vou fazer a frente, que tá muito grande, minha raiz tá bem complicada. Então eu vou puxando aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês depois que eu puxei. Aí já volto. Ó, pessoal. Eu puxei... Tão vendo? Não puxei todos. Tem alguns que eu não peguei, tentei pular bastante, mas mesmo assim vai ficar bem claro, tá? É... já fiz aqui a minha mistura. Depois eu mostro pra vocês o que eu estou usando. É... essa mistura que eu faço não tem como eu passar uma quantidade exata, porque é a olho, tá? Mas eu vou mostrar a espessura de como eu deixo, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu gosto de deixar ele mais durinho. Ó, tá vendo? É mais durinho. Não fica aquela coisa enrolenga, líquida, ela fica mais grosso mesmo. Agora eu vou aplicando, tá? Somente na raiz, que é... Passo... E é o que eu estou disposto lá. E aí 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 Tchau, tchau. Eu já apliquei em tudo. Não sei se dá pra vocês verem, mas já está clareando, porque eu uso a X de 40. E eu sempre usei, gente. Eu já acostumei, já sei o jeito de usar e etc. Então, ela já está clareando rapidinho. Vou tirar e mostro pra vocês a cor que eu deixo pra depois eu tonalizar, matizar e etc. Tá bom? Gente, eu uso muito lindo assim. Bom, dessa vez eu vou usar 11 da Agilize e a 12122 da Beauty Color. Tá bom? E a X de 8. Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu vou colocar. Eu achei que estava gravando e acabou que não gravou. Mas eu coloquei da 111 aproximadamente uns 10 centímetros. Tá? Não coloquei, não pesei. E a 12122 eu coloquei 1 quarto. E agora a X de 8. Misturo tudo. Se passaram 40 minutos. E eu já olhei aqui a cor. Ó, tá vendo? Já está bem clarinho. Eu vou tirar. E vou aplicar a mistura que eu mostrei pra vocês. Deixar uns de 5 a 10 minutinhos só. E vou lavar novamente. E vou aplicar um desabarelador que eu gosto muito. Já vou mostrar pra vocês também no final do vídeo tudo que foi usado. Ok? Aí ficou dessa cor, ó. Tá bem clarinho. Não sei se dá pra vocês terem noção da real cor que está realmente. E agora eu vou aplicar a misturinha. Eu nem vou colocar a luva porque como é a X de 8 não é prejudicial. Tão prejudicial assim pras mãos, tá? Então eu vou aplicando. Pronto. Vou aguardar agora de 5 a 10 minutinhos. E eu já retiro. Tiro a touca. Lavo tudo. Vou aplicar o meu reconstrutor da Olenca que eu gosto bastante. E deixa eu agir um pouquinho. Volto. Vou jogar a máscara. Que a máscara não é o shampoo que eu gosto. Que eu falei que é um desabarelador muito potente. Ela é bem forte. Deixar hidratando também. Deixar com uma hidratação. Depois eu condiciono. Escovo e mostro aqui pra vocês. Tá bom? Tá bom? E vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que não deu pra eu mostrar em vídeo. Eu vou mostrar pra vocês então o que eu usei de matizador. Depois que eu fiz a tonalização que eu mostrei pra vocês em vídeo. Eu usei no cabelo todo, né? Joguei em toda a estação do cabelo pra ficar uma cor só. Este matizador shampoo. Ele é da Maxi Luring. Eu não uso outro. Eu só uso este. Tanto em mim quanto no salão. Só que ele tem uma forma de ser usado. Se você não souber usar, ele fica coxo. Só que isso é uma coisa pra outro vídeo. Então se você quiser aprender como usar nos próximos vídeos, eu vou mostrar. Pra reconstruir o cabelo, que eu sempre gosto de aplicar um reconstrutor depois que eu faço as mechas. Tanto em mim quanto nas clientes também. É esse aqui, ó. Bioreconstrutor da Olenca. Tem esses dois passos, tá? Um você espirra e o outro você burrifa na mão. Mexe, passa no cabelo e deixa agir. Eu deixei agindo por uns 10 minutos com este aqui. Passei, fui enluvando as mechas no meu cabelo. E também, junto com este, eu usei essa máscara que é a anabolizante da Hobbit. Tá? Uma das melhores máscaras de hidratação que eu já usei. Então eu usei essa aqui e o Bioreconstrutor. Deixei agir por 10 minutos. De 10 a 15 minutos com toquinha e tudo. Depois de ter feito isso, eu repassei, né? Penteei. Eu gosto de pentear sempre antes de sentar na cadeira. Pra escovar essas coisas. Gosto de estar bem desembaraçada. E aí eu burrifei este, essa queratina aqui, ó. Da Richet. Burrifei, sabe? Mais as pontinhas assim. Escovei. E agora eu tô aqui, ó, pra mostrar o resultado. Ontem ele estava muito mais bonito. Porque eu gosto de... do efeito que fica na hora que você lava. No outro dia eu já não gosto tanto. Que parece que não fica exatamente da cor que tava, sabe? Mas como eu tava sem maquiagem nenhuma ontem. Eu falei, ah, vou levar as minhas maquiagens de que tava em casa. Faça uma maquiagem aí e eu apareço. Porque imagina aparecer com a cara que eu tava ontem. Só Deus, só Jesus da Glória no caso. Bom, gente. E aí o que eu fiz? Vocês viram o vídeo que eu só fiz essa daqui pra frente. Eu não fiz na parte de trás. Ó, tá vendo que ainda tá grande, ó. Mas estes cabelos de cima, ó, eles tampam os cabelos de trás. Então dá a impressão que foi feito em tudo. Mas não foi feito. E isso é uma dica que eu sempre dei, ó, faz uns 5 anos que eu já deixei essa dica pra vocês no canal. Que é, nunca façam todo, é, a cada 3 meses o cabelo inteiro. Não façam isso. Faz assim, ó. Uma vez por ano você faz ele inteiro. Uma vez por ano. E duas vezes durante esse ano. Porque eu tenho vontade de fazer 3 em 3 meses. E a gente faz de 4 em 4. Vocês fazem apenas o topo e as laterais. Tá? Porque isso faz com que o cabelo respire. E não tem tanto, não fica, não quebra. Essas coisas que nem aqui, ó. Tá muito verde. Tá tipo até aqui, natural. Então meu cabelo tá ótimo. Então a hora que eu for fazer nele todo, ele vai aguentar tranquilo. Não vai ficar esclareando, fazendo por cima do que já tá claro. Nossa, ia destruir o cabelo. Então essa é uma dica também que eu vou dar pra vocês aí. E o tom eu gostei bastante. Eu gosto desse efeito que dá, ó. Eu amo esse efeito do fundo com as mechas bem claras. Eu amo esse efeito. E é isso o resultado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aos próximos vídeos. E perdão quando eu sumi isso, tá? Eu não percebi de verdade, juro de coração, que eu não tinha percebido que passou tanto tempo. Mas agora eu vou fazer bastante vídeos. Ainda mais agora nessa quarentena. Tá complicado. Agora tem até um tempo a mais que eu já não tinha por conta do salão. Mas fiquem tranquilas que a panelinha tá aqui, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.